Já aconteceu do cavalo te tomar o cabreço e abrir no mundão? Foi isso que aconteceu com esse companheiro e olha só a presepada. O cavalo foi lá, tomou o cabreço da mão dele, abriu no mundão e aí, aquele campo grande, foi procurar o cavalo e tirou o dia pra procurar esse cavalo. E quem disse que acha? Foi achar na boca da noite dentro de um cerrado. Acredito eu, até com a ajuda de cachorro, porque pra achar um cavalo de noite dentro do cerrado, os companheiros tem que estar em cima, né? Só que o mais incomum, o mais incomum ali, não foi encontrar o cavalo dentro do cerrado, porque ele saiu catraia, né? Foi encontrar o cavalo com estrivo, é marromeno, um tamanho assim, às vezes um pouco menor, às vezes maior, vai depender do modelo que você compra. Com as duas patas, com as duas pernas lá dentro do estrivo. Agora eu falo, pra entrar uma já é difícil, agora as duas, cara, nossa senhora. Aí um cavalo desse aí, se entra dentro daquele cerradão que é 100, 200 hectares ali, pra você encontrar, às vezes você encontra só com os urubus, né turma? A sorte que o companheiro conseguiu encontrar antes, conseguiu encontrar no mesmo dia, só que na boca da noite, foi lá e salvou o animal. Mas eles estão sofrendo, porque tá precisando cortar e o lado que ele tem acesso é onde ele pisa, que ele calça, né? Tem três ferros, eu consigo cortar só um, que sofrimento, né não turma? Até o próximo vídeo, deixa o like, segue nós que é pra poder tá acompanhando nosso conteúdo.